Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva passa um coisa blá Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a benção nas mãos Vejo milhares de anos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, dando glória Aí no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste, sai Pelo certo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você 500 graus de puro fogo, santo e poder E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Se o baixo dança, chuva passa o quanto é plá Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Desde milhares de anos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Tanto batizado, dando glória Ali no meio, o fogo sai Toda enfermidade não existe, sai Eu vou ser pro nome de Jesus Já começa a acontecer Se o baixo dança, chuva passa o quanto é plá Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Desde milhares de anos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Tanto batizado, dando glória Ali no meio, o fogo sai Toda enfermidade não existe, sai Eu vou ser pro nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Santo poder Aleluia!